Interessante, muitos legais, o Souza que jogou, aí o lance do gol né, o cruzamento do Egídio, o Ricardo Goulart, fazer o lance do gol do Cruzeiro. Eu falava do Souza, o Souza entrou no lugar do Newton, que tá machucado. Aqui na cabeça, Fábio! Fábio sensacional lá no cantinho! Gol, gols estaduais, vamos começar campeonato mineiro no Mineirão Cruzeiro e Vila Nova. O Cruzeiro abriu o placar com o Fidelis, gol contra. Segundo do Cruzeiro saiu com o Everton Ribeiro. Teve mais do Cruzeiro, viu 3x0 com o Marcelo Moreno. E aí o Vila Nova pra despontar, fez o gol dele de honra com o Mancini, placar final 3x1 Cruzeiro. O Willian na bola com o pé direito, vem a bola subindo e desvio de cabeça! Gol! Gol, Cruzeiro! Sobe de cabeça o Léo e sai comemorando. Cobrança do Willian por cima, o desvio! Gol! Do Cruzeiro! É mais um de Léo, o zagueiro! Que acabou se machucando na disputa de bola pelo alto. Uma jogada parecida com a do primeiro gol. Dois para o Cruzeiro, zero para o América. Atlético e Cruzeiro fizeram uma partida tensa, pouco inspirada nas horas de finalizar as jogadas. Sobrou disputa de bola e faltou gol. Aliás, eles até que saíram, mas foram anulados. O primeiro foi do Cruzeiro, numa cobrança de falta de Egídio, Ricardo Goulart escorou de cabeça. Mas o jogador estava em posição de impedimento e o gol foi invalidado. Depois foi a vez do Atlético, numa cobrança de escanteio, sobrou para o Jô que fez o gol, mas também estava impedido. O terceiro foi do Cruzeiro. Everton Ribeiro levantou para a área e Ricardo Goulart balançou a rede. Gol? Só que não. Tudo começou muito bem. Que o diga, William! O atacante apareceu numa velocidade para meter a cabeça na bola. E logo aos 4 minutos do jogo, já colocou o Cruzeiro na frente. 1x0 e bola na barriga. Quem não errou foi o William. Deu o passe para o Dagoberto fazer. Ele não fez. O moço do bigode mandou para a rede. 2x0. Ele buscou o Henrique. Ótimo passe para o Marcelo. O Baneiro limpou o goleiro para fazer. Gol! Gol do Cruzeiro! Marcelo Moreno! 28 minutos do primeiro tempo! Pesta do torcedor do Cruzeiro em Varginha! Isso. Com o Edmar. Passe na frente para o Bruno Aquino! É o B. Na frente para o Mike apareceu na cara do gol. Que bola para o Marcelo Moreno! Gol! Gol! Gol do Cruzeiro! Marcelo Moreno! Aos 20 minutos do segundo tempo! O cruzamento ali para o Júlio Batista! Gol! O cruzamento ali para o Júlio Batista! Aos 46 minutos do segundo tempo! Olha a cobrança, vem a bola por cima, subiu o Bruno Rodrigo! Gol! Com o Dagoberto! Ele vai avançando! Everton Ribeiro está no meio pedindo! Dagoberto pode bater para o gol! Gol! De Dagoberto! De Dagoberto! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro! Do Dagoberto! Cruzeiro pode marcar o terceiro! Dagoberto com o Paradinha! Gol! Ainda na área, bola com o Egídio! Vem o cruzamento, Everton Ribeiro! Garcinho de cabeça, do gol! Gol! O quarto gol do Cruzeiro! Tenta passar, ganhou muito bem o Elber, invadiu o área, tocou para trás! Gol! Do Cruzeiro! Na infelicidade do Yuri Oliveira! O primeiro desce do contra-ataque, o William pede lá na área, a bola é praia! Ele, o William, salvou o João Carlos Marloni! Gol! Do Cruzeiro! A bola sobrou, Elber jogou com o William, bateu para o gol! Gol! Do Cruzeiro! William! Olha a falta cobrada, o tiro forte! Patrick! Gol! Gol do Nacional! Patoriza o árbitro, Souza para a bola! Souza! Gol! Do Cruzeiro! Souza! Quarto gol do Cruzeiro! Olha a tranquilidade do Souza, ó! 4 a 1, Cruzeiro! Jogando no Mineirão, o Tupi não se intimidou e abriu o placar logo aos 16 minutos. Toledo bateu falta de longe. A bola desviou em Rodrigo Souza e matou Fábio. Cinco minutos mais tarde, Marcelo Moreno empatou após receber cruzamento de Luan. Mas a virada só veio aos 34 minutos do segundo tempo. Everton Ribeiro cobrou falta e Dedé fechou o placar de cabeça. Cruzeiro 2, Tupi 1. Samúdio para a cobrança do descanteio. Olha o toque de cabeça do Júlio Batista! Gol! Do Cruzeiro! A tabela saiu, Mike na cara do gol, fez o corte, bela jogada do Mike! Gol! Do Cruzeiro! E um lindo gol de Mike! Ainda Alisson, o desvio, a sobra é do Elbe. Devolveu para o Alisson! Gol! Do Cruzeiro! Alisson! E ele se emociona! O Boa Esporte recebeu o Cruzeiro, mas acabou perdendo por 1x0 no Melão. Gol de Júlio Batista no finalzinho do jogo. O artilheiro Dagoberto, de pênalti, abriu o placar. 1x0 Cruzeiro. Matheus, após bola rolada na cobrança de falta, empatou para o Boa Esporte. 1x1. E Bruno Rodrigo, de cabeça, fez o segundo do time celeste. Final no Mineirão. Cruzeiro classificado 2. Boa Esporte eliminado 1. Aí o Júlio Batista na frente para o William. Recebeu, bateu no lado de fora da rede! Na melhor chance do Cruzeiro até agora do jogo! Olha lá, o William, Júlio Batista de primeira para o William, para o Pé Canhoto. Prega para o Ceará, ameaça cruzar. Toca atrás com o Lucas Silva. Deu uma cavadinha na bola, mandou para a área. Saiu o Vitor, Ricardo Murari, me dói! E a bola saiu! A bola sobrou nos pés do Ricardo Goulart, dentro da área. Aí o Ceará vem a bola para a área. Soltou o Vitor! Ricardo Goulart manda para fora! Agora toca lá com o Júlio Batista. Olha o Cruzeiro chegando. Bateu o Júlio Batista e bateu para o Esporte. O Cruzeiro jogava pelo empate, em um Mineirão lotado, com quase 50 mil torcedores. Esmagadora maioria, vestindo azul e branco, que bem antes do início da partida, já abraçava o Cruzeiro. A pancada bonita foi de Lucas Silva. O Atlético tentou responder, mas Alex Silva não concluiu bem o passe de Ronaldinho. O Cruzeiro era mais perigoso. Nesse lance, Everton Ribeiro teve todo o tempo e espaço para abrir o placar. O Cruzeiro já estava chegando novamente. Vitor salvou. Júlio Batista ainda arriscaria uma bicicleta. Nessa altura, o 0x0 persistiu e virou um jogo de nervos. Aos 43 minutos do segundo tempo, o lance polêmico da grande decisão. Derola passou para Jô. Dedé derrubou o atacante atleticano. E o árbitro marcou. O auxiliar levantou a bandeira. E aí? Pênalti? Falta? Impedimento? Fábio Pereira ouviu muita reclamação dos jogadores do Atlético. Leandro Pedro Voadem ouviu o auxiliar e apontou o impedimento. Pois disso foi só esperar e comemorar. O Atlético valorizou muito a nossa vitória. Mas parabéns. Acho que a Esquipe merece. Tem que curtir, usufruir, porque é difícil para chuchu, amigo. Uma conquista com méritos. A taça foi levantada de forma invicta. Depois de 15 jogos, com 11 vitórias e 4 empates. Cruzeiro que continua mandando bem no Mineirão.